Bom dia! Hoje é quarta-feira, né? Já estamos aí no meio dessa nossa última semana de conteúdos, né? E a vocês, todos os meus alunos e os pais, neste momento de despedida, eu quero agradecer a cada um pela confiança depositada no nosso trabalho. Nós que fazemos os tempos, não eu, não só eu, professor, que estou aqui do outro lado, né? Dessa videoaula, mas todo o povo da CENTE que nos samarins fazem também parte desse processo, né? Foram aí ao longo de dez meses, né? Aonde, né? Apenas oito ou nove passamos para esse processo remoto, né? Em que tivemos que voltar para as nossas casas, mas não deixarmos de estudar, né? Até porque o ano é uma perca muito grande, não só para o aluno, como também para a educação do nosso país, né? A vocês pais, muito obrigado pela oportunidade, né? De estar junto de vossos filhos, pelo incentivo que nos deram a essas crianças para se manterem ativos, né? Na realização das atividades, ao acordar cedo, ao acordar tarde, mas estava ali, junto, né? Era um incentivo para que nós pudéssemos mantermos os nossos estudos, né? Que este ano tenha sido também, não só um ano de dificuldade, mas também de muito aprendizado. Então, meus amores, para não perder o clima dos estudos, vamos dar nossa olhadinha na agenda de hoje. Já visualizando a nossa agenda de hoje, né? Dia 25 de novembro, quarta-feira, teremos aí a disciplina de língua portuguesa, com o nosso conteúdo dos pronomes pessoais, com a atividade do livro, páginas 123 e 124, Mas também, para casa, livro do reforço, páginas 159 a 161. Na nossa disciplina de matemática, teremos aí medida de capacidade, com a atividade do livro, páginas 106 a 108, e também livro do reforço da páginas 172 e 173, certo? Então, já vamos aí de cara para a nossa videoaula. Disciplina de matemática, com o conteúdo medida de capacidade. Nesse caso, a unidade principal desta determinada medida é o litro, usado para medir a capacidade de um recipiente. Com ele, podemos medir gasolina, álcool, querosene, refrigerante, leite, vinho, vinagre, água. A metade de um litro é meio litro. Vale lembrar que o litro é representado pela letra L. A menor unidade de medida de capacidade é a ML, que no caso, o mililitro. E a maior é o quilolitro, representado por KL. Dentre essas unidades de medida, há, sim, outras. No caso, o centilitro, representado pelo CL, o decilitro, representado pelo DL, o decalitro, representado pelo DAL, e o hectolitro, representado pelo HL. Aí, nós podemos nos perguntar, professor, e com qual instrumento podemos realizar essa determinada medida? Simples, certo? O objeto de análise para medir a capacidade de líquidos é este aí que vocês estão vendo neste momento. Que, no caso, é um recipiente, onde apresentam aí as medidas. Certo, turma? Bom, aproveitando, já vamos aí para a nossa próxima disciplina, que é português, com o conteúdo pronomes pessoais. Que, claro, evidentemente, são referentes às pessoas que nós podemos encontrar nas frases. Vejamos que esses pronomes, eles se apresentam tanto no singular, quanto no plural. Vamos encontrar a primeira pessoa, que no caso sou eu, o pronome eu. Na segunda pessoa do singular, você vai encontrar o tu. Na terceira pessoa do singular, ele ou ela. Então, vejamos. Eu, tu, ele ou ela. Já no plural, a primeira pessoa é o nós. A segunda pessoa, vós. E a terceira pessoa, eles ou elas. Vamos dar um exemplo. O Bueno foi ao supermercado. No caso, eu fui ao supermercado. Antônio vai ao shopping. No caso, ele vai ao shopping. A turma do terceiro ano, vão juntos a uma praça. No caso, nós vamos juntos a uma praça. Então, vejam que a colocação desses pronomes é referente à pessoa que está realizando a leitura ou se posicionando como leitor. Ok, turma? Concluindo os determinados conteúdos, nós vamos estar realizando as atividades, é claro, evidentemente, pela nossa aula ao vivo pelo aplicativo Zoom. Aos demais alunos que não têm acesso, dúvidas existentes, podem serem questionadas no WhatsApp, porque o professor está aqui, sim, para contribuir. E dúvidas existentes, nós retiramos. Então, eu quero desejar para vocês uma ótima quarta-feira, restante de quarta-feira. E até amanhã, meus amores!